Oi pessoal, hoje eu trouxe um livro que eu super indico para aqueles que pretendem fazer concurso público cujo tema liderança seja cobrado. Trata-se desse livro aqui, Liderança e Motivação, que faz parte de uma série de livros que são aplicados pela FGV. Publicações FGV Management. Eu não sei muito bem como é a pronúncia. Professora Mari e Denise, por favor, me ajudem e me corrijam. Eles publicam, na verdade, algumas séries, alguns conjuntos de livros direcionados para áreas de negócios. Então, dessa série aqui, Gestão de Pessoas, são 10 livros. Eu vou mostrar cada um para vocês rapidamente, mas eu vou me sentar nesse livro aqui, folhear junto com vocês. Bom, entre os livros que fazem parte dessa coletânea estão Atração e Seleção de Pessoas, Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, Cargos, Carreiras e Remuneração, Consultoria em Gestão de Pessoas, Desenvolvimento de Equipes, Gestão por Competências e Gestão do Conhecimento, Gestão Estratégica de Pessoas, Gestão de Desenvolvimento de Pessoas e Modelos de Gestão. Bom, deixa eu explicar por que esse aqui é o meu queridinho, principalmente no que se refere à liderança. Ele aborda de uma forma muito clara, completa e também didática. Em Concurso Público, o Vira e Mexe, a gente tem uma questão e que esse livrinho aqui aborda. É um livro fininho, como vocês podem ver, e eu vou folhear junto com vocês para que vocês possam conhecê-lo melhor, ok? Então, vamos lá. A gente tem aqui, logo de início, o sumário. Não sei se o foco está bom para vocês. A introdução, o contexto da liderança, conceitos de liderança e competências de liderança. A gente tem no capítulo 4, motivação e a gente tem abordagens contemporâneas da liderança. O livro está todo riscadinho, tá, gente? Bom, a gente tem a apresentação do livro aqui e aí a gente já vai para a introdução. Existe uma introdução ao tema. E começa aqui o contexto da liderança. Esse é o primeiro capítulo. Ele fala de desafios atuais, crises de liderança. Tem os quadrinhos para ilustrar, mudança de paradigma. Aqui, ó, fragmentação organizacional. Depois, a gente tem aqui o segundo capítulo. Conceitos de liderança. Então, ele coloca aqui alguns aspectos conceituais. Traz o conceito de alguns autores. Teoria dos traços. Aí, depois, ele começa falando das teorias comportamentais da liderança. Teoria dos estilos de liderança. Então, ele fala do grid gerencial. Ele traz essa figura aqui. Quem estudou por esse quadro teve certa facilidade na resolução de, pelo menos, uma questão da última prova da Petrobras, que eu devo trazer para vocês em questão comentada. Ele traz aqui as teorias contingenciais. Depois, a gente tem aqui competências de liderança. E ele traz uma questão que é muito abordada também em concurso entre a diferença de gerenciamento e liderança. Então, qual a diferença entre o gestor, o administrador e o líder? Aqui, ele traz também comportamentos de gerencia e líderes. E faz uma comparação nesse quadro. Habilidades de um líder. Modelo de desenvolvimento das habilidades de líderes. Ou habilidades de liderança. O papel do facilitador. O papel do monitor, do diretor, do coordenador, do produtor. Do negociador, do inovador. Habilidades intrínsecas ao líder. Pessoal, é um livro muito gostoso. Eu sou muito apaixonada por ele. No quarto capítulo, ele traz motivação. Apesar da motivação não ser um tema profundamente abordado no livro, vale super a pena conferir. Aqui a gente tem a pirâmide da hierarquia de necessidades de Magno. A gente tem outras teorias também que são abordadas. A gente tem tanto as teorias de conteúdo, como também as teorias de processo. Então, teorias de estabelecimento de metas, das expectativas. E aí, no quinto capítulo, a gente tem abordagens contemporâneas da liderança. E aí ele fala da liderança carismática, liderança visionária, transformacional. Aqui a carismática, características do líder carismático, liderança visionária. Liderança transformacional. Ele traz aqui a diferença entre o líder transacional e o líder transformacional. Aqui ele traz um quadro comparativo entre esses dois estilos de liderança. Aqui ele traz as considerações finais, ou conclusão. Logo depois, a gente tem as referências biográficas. E por último, a gente tem aqui um breve currículo dos autores. Essa foi, então, a minha dica de leitura e de estudo para o tema liderança. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga outro livro dessa coleção para folhear com vocês, é só pedir nos comentários aqui embaixo que eu me organizo e trago para vocês. Bom, se você gostou do vídeo, dá um like lá para mim, por favor. Se inscreva no canal. E um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.